Gabriel e Júlia Miranda da Em Cima de Medrado. Antes de tudo, eu já quero pedir pra você que tá assistindo, deixar o joinha e se inscrever no nosso canal. Gabriel aproveita o momento em que ele está sozinho com o Medrado para dar em cima dela. Gabriel disse pra Medrado que quando ele sair do reality, ele vai levar a família dele para passear. Gabriel disse que vai passar as férias com a sua família em Minas. Medrado disse que é muito bonito o jeito dele e que ele deve sim honrar a família dele lá fora. Nesse momento, Gabriel aproveitou para dar em cima de Medrado, falando que quando ele for, ele vai contratar um avião para buscar Medrado aonde ela estiver para ficar juntinho com ele. Medrado ficou chocado ao perceber que Gabriel estava dando em cima dela. Medrado disse que era pra ele parar com essas brincadeiras, até porque ia ficar ruim para os contatinhos dele aqui fora. Gabriel negou e disse que, na verdade, ele não tem nenhum contato aqui fora. Ele disse que os únicos contatos que ele tem com mulheres aqui fora são as suas amigas e que, na verdade, ele não tem ninguém esperando ele. Medrado disse para Gabriel que sabe muito bem quem ele estava lá fora e que ela viu muito bem as fotos dele, que não adianta ele negar que não tem ninguém. Gabriel, novamente, diz que não tem ninguém lá fora. Medrado disse pra ele que era tudo uma brincadeira, que, na verdade, ela acredita também que ele não tenha ninguém. Medrado ficou em choque ao perceber que Gabriel deu em cima dela, mas também pareceu até mesmo que ela gostou da atitude. Se realmente os dois acabarem ficando nesse reality, vai acontecer muita confusão. Isso porque Janiele, que é uma das amigas de Medrado dentro do jogo, com certeza vai ficar revoltada ao saber que Gabriel está dando em cima de Medrado e que ela, sim, está correspondendo a tudo isso. Com certeza, Janiele não vai gostar nem um pouco e vai se intrometer na relação dos dois. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam sobre Gabriel da em cima de Medrado. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão.